Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos, porque a meta agora é bater 700 mil inscritos, beleza? Também lembrando que eu tô fazendo lives de Fortnite e diversos jogos lá na StreamCraft, então tá aí na descrição do vídeo o link pra você acessar e me seguir lá na StreamCraft e acompanhar todas as lives, beleza? Lá tá os horários, tudo certinho, eu vou começar a focar lá, fazer bastante live pra vocês, beleza? Então é isso pessoal, vamos fazer um desafio, eu te dou 3 segundos pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar pros seus amigos, beleza? Então vai, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta hashtag dinossauro, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Caraca velho, eu acho que tem um índio aqui nessa ilha, porque é só um monte de flechada de índio, quer ver? Olha lá, da onde será que tá vindo esses troços aqui? Eu não tô entendendo muito bem, olha lá, caraca, passou, deve ter matado um peixe ali no rio, certeza ali no mar, caraca velho, mas olha, já parou pra pensar que esse castelinho meu e do Infinity aqui que a gente fez hoje vai servir pra muita coisa, né? É, se for ver já serviu, né? Porque a Sabrina invadiu aqui e já me deu um beijo, já estreou o castelinho de areia, mas tudo bem pessoal, dá pra gente, sei lá, fazer várias coisas juntos, eu já sei, calma aí, eu combinei com o KM e o Frog, eles virem aqui hoje, o Infinity falou que ia chamar eles lá, né? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar e ver se eles chegam e tudo mais, se eles vão demorar, porque cês tá ligado, né, gente? Eles devem tá vindo aqui, a casa é aqui, eles podem tá vindo dessa montanha, né? Dessa montanha aqui atrás do castelinho de areia, a gente pode, sei lá, fazer o castelinho de areia um forte, dá bastante coisa ali, olha o Frog, achei ele, ó, e aí, Frog? E aí, mano, fala aí. Você tá bom? Tô bom, ó o Infinity aí, o Infinity. O KM, e aí, KM? Toma, e aí, cara, beleza? Ó, gente, eu vou apresentar pra vocês o meu castelinho, é, na verdade, foi nós dois que construímos. Como assim? Como assim, castelinho? Um castelinho. Você tem castelo? Você tá rico agora, hein? Não, é um castelinho de areia, gente, não é um castelinho. Ah, tá, chega no castelo. Ah, coroa de areia. É uma, é, tipo isso aí mesmo, uma coroa de areia. Ó, bonita, cara. Olha, ficou da hora, hein, olha. Ficou muito top. Ficou muito da hora, pra fazer várias coisas aqui. Hum, é verdade, cara, imagina a gente passar uma noite aqui dentro, meu Deus do céu. Nossa, é verdade, KM. Ou fazer uma festa louca aqui dentro. É, uma festa doidona aqui. Vai caber muita gente, cara, meu Deus. É, eu acho que não, né, KM. Pô, eu trouxe a hora de pescar aqui, mano. Nossa, cara, você... Também trouxe. Nossa, muito da hora, muito da hora. Sabe por quê? Porque eu tava construindo esse negócio aqui, ó, pra ser tipo um... Um... Como chama? Estabeleiro, maneiro, maneiro, maneiro. É o KM que sabe falar isso, é pin? Como é, KM? O quê? É pir, é pir. Pir, pir, pir. Tava construindo um pir aqui pra gente dar uma pescada também. Mas é o seguinte, o pir ainda não acabou. Como assim? Ah, olha que eu também trouxe isso daqui, ó, pra você pescar uns coelhos. Pescar coelho? Ih, foi pro Romar. Ah, não. Acho que os coelhos vão ficar felizes agora. Ó, o pir que eu tava pensando em fazer seria tipo assim, ó. Aí aqui começaria o lugarzinho coberto, tá ligado? Sim, sim. Cara, e o pir cabuloso. Então se vocês quiserem ajudar aí, gente, nós tá aceitando. Não, vamos fazer, vamos fazer. Isso aqui vai ser tipo o retiro dos meninos. Ah, aí sim. Você vai me emprestar isso daqui, hein? Hã? Vamos lá. Vai me emprestar isso daqui. Ah, é todo mundo aqui, rapaz. Tá louco? Não, não. Dá uma festa pras meninas sozinhas. Sozinha lá, KM. O cara quer fazer festa sozinha. É, tá, tá muito safadinho, meu gosto. Tá pilantra, então. Então ele tá pilantra. Ó, eu tô caindo da hora no mar. Você tá caindo sozinho, KM? Caindo da hora, eu tô caindo no mar. Tá com calor? Tá com calor. Tá aqui. Tá com calor, meu irmão. Mas como você quer fazer isso daqui, Vidote? Me explica, me explica. Ó, vai ser um troço aqui, ó. Aí, beleza, aqui, bom. Aí nós sobe um pilarzinho aí, já era, filho. Aí nós falamos com o Bertinho. Ah, beleza, então vamos fazer aqui, ó. Aí, mano. Ó, GG, tá top. Não, tá muito top ainda. Sabe o que tá aparecendo? É, uma cabaninha de índios aqui. É... Ah, eu vi uns índios doidos lá. Estava tudo atirando flecha lá de cima, lá. É, eu também vi aí que caiu umas flechas na cabeça. Ah, é verdade, os índios da pele vermelha. Índios da pele vermelha, né? Doidão, doidão. É, ué. Você nunca viu? Não, não. Você nunca estudou geografia, Vidote? É, já estudei. Ah, não, não é geografia não, doido. É matemática, ó. É, matemática, índio da pele vermelha. É, com certeza, matemática está índio. É, eu acho que você tá um pouco precipitado, mas beleza. Aí, desculpa, gente. Ó, mas... Ó, gente, eu queria falar nada pra você, mas eu tenho toque, cara. Eu não consigo ver isso aqui, ó, aqui, ó, aqui. Ó, não, ó, ó, aqui. Nossa, Flog, vem aqui, que você vai me entender. Eu tava fazendo esse lado aqui, ó. Mas tá torto. Aí, Flog, eu não acredito. Tem que contar, ó. Foi o Caio, com certeza. 5, 1, 2, 3, mais dois. Mais dois é o tanto que eu tenho aqui, ó. Pronto, bravo. Bravo, eita. Pronto, agora só subir os pilar aí, ó. Aí. Bonito. Pilar bonito. Pronto, aí depois a gente fala com o Bertinho aí, ó. Vai ficar bonito. Aí, ó, tá certinho. Vai ficar bonito. Vai ser tipo uma casona já aqui dos meninos doidos. Puxa, puxa, mais longe. A gente gosta da torta ali, mas cano. Aí a gente coloca o nome dessa aqui, da ilha dos refugiados. É, o refúgio dos alemães. Porque aqui vai ser o nosso refúgio das meninas doidas daquela casa. É, refúgio das sabrinas. Imagina, nossa, cara, eu tive uma ideia, Caio. Uma ideia muito top. Qual ideia? Pra gente fazer uma festa de sereia. Nossa. Esse é... Braba, braba. Como assim uma festa de sereia, gente? Deixa o Frog aí construindo, Caio, porque eu acho que ele morre jamais, tá ligado? Ele vai ter um lugar bem bonito aí. É Frog construtor mesmo, ó. Frog construtor aqui, rapaz. É, Caio, eu vou... Sabe fazer o quê? O quê? Você vai ajudar o Frog aí? Ah, não dá vontade não. Mas fazer o quê, né? Eu vou lá catar uns cacau no meio desses coqueirão gigantes ali. Ah, vai lá e faz chocolate pra nós. É, tá, beleza. Eu vou catar um cacau. Chocolate que é bom. E eu quero catar do negócio mais alto que existia, ó. Eu acho que esse aqui seria bom. É, então vamos lá, né, pessoal? Vamos conseguir pegar esse aqui. Vamos lá e pimba. A gente vai com... Nossa, eu quero que chegue logo, cara. O que essa brilha tá fazendo ali? Mas beleza. Vambora. Tá, eu tô chegando já no cacau aqui. Ok. Pronto. Nossa, será que eu consigo pegar aqui? Eu tenho que tomar cuidado pra mim não cair, cara. É, eu tenho que tomar muito cuidado pra mim não cair. Aí, peguei o cacau. Beleza, boa. Vou pegar mais um aqui. Certo. Olha só que coisa mais bonita. É, ficou o cacau aqui. Aí, pronto. Peguei também. E peguei aqui também. Olha, e eu vou falar um negócio pra vocês. Que vocês não estão... É, tá acabando aqui os cacauzinhos. Tá acabando os cacau... Ai, meu Deus do céu. Olha só. Olá. O que é isso? Sabrina, o que você tá fazendo aí? Cheguei. Como você está? Você tá louco na cabeça, Sabrina? Que? O que é isso aqui? O que é do quê? O que você tá fazendo aqui, Sabrina? Você me prendeu as ruas na árvore. Você tá louco? Eu te prendi na árvore igual vocês fazem com os passarinhos. Como assim? Não, eu preciso tentar sair daqui. Como? Não, Vitor. Você não tá me fazendo, calma. Ah, Sabrina, eu tô me pegando doido. O que você tá me prendendo aqui de novo? Olha, é o seguinte. Já que a gente fez as pazes, eu acho que a gente pode se reconciliar de uma outra forma. Não, não vou tentar fazer isso. Você quer ver o que eu vou fazer? Eu vou botar uma ouvida de aqui e uma aqui. Você nunca vai conseguir sair daqui. Cadê meus amigos, gente? Cadê meus amigos? Eles estavam ali. Eu acho que eles vão vir. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Verdade, deixa eu te falar. É que a gente já fez as pazes, a gente já tá se reconciliando. Então eu acho que é hora de algo a mais acontecer. O que algo a mais? Coisas de antigamente que aconteciam. O quê? Eu nunca sei me prender. Ah, eu não acredito, Sabrina. De novo, você já invadiu ali o meu castelinho. Ô, KM Frog, me ajuda aqui. Não, Vidal, te para. O que você me ajuda, velho? Ai, meu Deus. Ô, gente, me ajuda. A gente namorava e agora você quer ajuda pra quê? Porque do nada você começa a me perseguir. Eu tô triste. Não, Vidal, te olha, escuta. Não, a gente não precisa fazer isso. Se você quiser voltar a namorar comigo, a gente não precisa. Aqui, Frog. Aqui, eu. Aqui, ó. Na tua esquerda. Não, Vidal, te escuta. Aqui, Frog. Ô, KM, onde você tá, KM? Eu tô ouvindo a voz do... Aqui, KM, na esquerda de vocês. Ah, achei ali, ali. Achei. Puxa. O que aconteceu do céu? Tadinho de baixo. É a Sabrina? Ela me prendeu. Quebra a base aqui pra vir cair. Não, não quebra, não. Quebrei tudo. Boa, boa. Correu, fugiu. Aí, valeu, cara. Nossa, ela prendeu e me beijou da árvore, cara. Vocês tão acreditando nisso? Ah, não. Essa Sabrina não melhora nunca. É louca, é louca. Não é. Só por questão do cara querer levar ela lá, o Seren queria levar ela, e eu, tipo, chorei pra ela ficar, porque ela é uma pessoa legal e tudo mais. Mas ela tá confundindo as coisas. Ela tá achando que eu quero voltar a namorar com ela. Mas eu quero só ser amigo dela. É. Ah, então é essa a minha. Eu não aprendi nunca, meu Deus do céu. Eu e o KM lá construindo um negócio assim, tá bonito, hein? Vamos lá ver esse negócio, tá? Esquece um pouco isso aí. Que doida. Mas beleza, cara. Nossa, eu não acredito. Que loucura. Ô, louco, bicho, que vocês tão fazendo um templo aqui. É, tá fazendo um templo. Vocês são o construtor, então. Então vamos fazer o seguinte. Então vocês vão reformar o castelinho. Beleza. Não, não, não. Não, não, não. Vamos fazer o castelo da... O famoso castelo da... Vai fazer sozinho. Nossa, o sapão não desistiu. Você vai fazer o castelão, então. Mas beleza, gente. Só tem que esperar o Infinity voltar agora pra gente ver o que vai fazer nesse castelinho aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.